No mundo como esse que nós vivemos hoje, em que as coisas mudam numa velocidade incrível e acontecem de uma forma cada vez mais dinâmica, muitas vezes os pontos da sua organização que fizeram com que ela tivesse sucesso, aqueles pontos mais fortes, as suas competências, podem se tornar a sua incompetência se você não soubesse adaptar na velocidade correta. Hoje eu vou contar um case pra você da Philips, pra você entender como os maiores pontos fortes, as maiores fortalezas da Philips se tornaram pontos que quase comprometeram a existência e a continuidade da organização. A Philips foi uma empresa que surgiu na Holanda, mais ou menos na época da guerra, e eles tiveram uma estrutura de globalização, de expansão muito interessante, em que eles criavam filiais, inclusive de indústria também, em diversos países, e que cada filial tinha bastante autonomia pra tomar decisões, inclusive pra se adaptar ao modelo local. Toda unidade tinha dois líderes importantes, um líder de engenharia, que focava no desenvolvimento de produtos, na pesquisa e desenvolvimento, eles começaram muito forte com a lâmpada, que a gente conhece até hoje em dia como um dos grandes produtos da Philips, e eles também tinham um líder comercial, um líder de vendas, que se preocupava em entender as necessidades do mercado, do cliente, inclusive pra fazer uma adaptação local, porque cada país naquela época era muito diferente um do outro, as necessidades podiam ser diferentes, então os produtos tinham que ser adaptados pra cada país, não podiam ser iguais pra todos os países. E essa foi uma das grandes fortalezas da Philips, porque como as unidades tinham autonomia, elas conseguiam se adaptar muito bem às necessidades do mercado local, e com isso desempenhavam, performavam de uma maneira incrível. Inclusive, se a gente for pensar em termos de guerra naquela época, se a gente tivesse um problema numa fábrica num país, a do outro continuava funcionando bem, então era até uma forma de diversificar os investimentos da organização, de uma maneira que se um país fosse mal, o outro continuava indo bem, a empresa, no geral, estava indo muito bem. Essa estratégia parece muito interessante, diversas unidades, autonomia de decisão, tinha uma estratégia central, mas que cada filial de cada país implementava de uma maneira diferente, porém o mundo mudou. No mundo mais globalizado, os custos de logística, de você fabricar um produto num único país e distribuir pra diversos países, caíram absurdamente. Os padrões de produtos começaram a se desenvolver de uma maneira que o mesmo produto tinha os mesmos requisitos, as mesmas necessidades em qualquer lugar do mundo. Já não tinha uma necessidade mais tão grande de customização pras necessidades de um único país. E quando a empresa precisava criar uma estratégia pra responder rápido a tantas mudanças, como a gestão de cada país tinha autonomia pra tomar decisões, muitas vezes não acatavam a estratégia da organização central e a empresa não conseguia executar a estratégia em todos os países. A concorrência na Ásia, com empresas como a Matsushita, por exemplo, que depois virou Panasonic, começou a ficar cada vez mais acirrada, enquanto a Philips tinha 420 plantas espalhadas pelo mundo. A Panasonic tinha apenas uma na Ásia que enviava pro mundo todo, se beneficiando da economia de escala, com custos muito menores e por ter uma gestão centralizada em que apenas a matriz tomava decisões e todas as outras unidades que existiam pelo mundo pra fazer comercialização apenas acatavam a estratégia e executavam, conseguia agir de maneira muito mais rápida. Isso fez com que a Philips quase acabasse e não conseguisse superar, não conseguisse lidar bem com a concorrência. Então você percebe que a habilidade da Philips de autonomia das unidades, de poder diversificar, de poder estar presente em vários países, de conseguir ter uma planta, uma indústria em cada país, que era a sua maior fortaleza, porque o mercado mudou, porque as condições mudaram, o ambiente mudou, isso se tornou uma das maiores incompetências da empresa pra competir naquela indústria naquele momento, porque ela não conseguia executar a estratégia rápido o suficiente, ela não conseguia, por exemplo, que todas as indústrias acatassem o desenvolvimento da linha de produtos que ela achava na matriz que era a mais interessante, e a cultura da empresa era uma cultura realmente em que todo mundo tinha muita autonomia e podia fazer apenas se fizesse sentido naquele mercado local. E as necessidades de adaptação que antes faziam tanto sentido perderam o sentido, e outras habilidades, como por exemplo, economia de escala, habilidade de poder ter grandes potenciais logísticos de distribuição pra qualquer lugar do mundo, tendo uma produção centralizada, se tornaram atributos muito mais interessantes e atrativos pra aquela indústria naquele momento. Então isso fica pra você parar pra pensar, qual a vantagem da sua organização em relação a todos os seus concorrentes? O que faz com que vocês tenham mais chance de vencer o jogo? Quais são esses atributos? Quais são essas características? Reconheça isso nesse momento em que você está vivendo agora, em que o mercado está, mas não deixe de questionar se esses atributos continuam sendo os mais importantes pra que você continue tendo vantagem competitiva, esteja sempre preparado pra se adaptar num mundo que muda muito rápido, pra que você não permaneça na estratégia atual, pra que você não permaneça apenas com as competências que a sua organização já tem hoje, e se torne incompetente num mercado que não para de mudar. Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre esse assunto, do case da Philips. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar com alguém esse episódio também, e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri